Joga, joga balança de bola Joga, joga balança de bola Joga, joga balança de bola Joga balança de bola Fecha o dia, que maravilha de show Eu não te faz de bom Que maravilha! Joga, joga balança de bola Joga balança de bola Fecha o dia, que maravilha de show Confira, confira, confira! Joga balança de bola Joga balança de bola Cochina, cocina, cocina Música Cocina, cocina, cocina Música 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 Música